Mega campeonato de Minecraft, Educoff e Portuga, Maicon e Afri, Kaique e João. As duplas vão disputar por 15 dias em minigames da Manic, e cada minigame vai valer 1 ponto, e no final, quem tiver mais ponto, vai se enfrentar pra decidir qual será o melhor time. E hoje, o minigame é Skywars Lucky Block. Cada um dos participantes terá 3 vidas, e na ilha de cada um terá 2 obsidias. Caso o inimigo destrua essa obsidia, a proteção sairá e o PVP vai estar valendo. Mas se depois de 15 minutos ninguém for eliminado, aí os dois serão teletransportados para o meio, e farão um PVP pra decidir quem será o vencedor. Boa sorte aqui, migão. Boa sorte, moleque doido. Vamos lá. One, two. Vai! Agora foi. Olha lá, o Afri que saiu primeiro. Não, porque tá valendo tempo, Edu. Legal que o Afri tá escondido nos pau aqui, ó. Poxa, ele faz bem ali um negócio, hein. Você viu? A atividade. Pô, é tão bom ficar olhando os outros aqui, imagino. Ô, Edu, daqui a pouco você vai ver a tremedeira. Já, vai pro meio. Pode ir pro meio. Pode ir? Tem que ganhar essa, hein, mano. Ih, Afri, vai ser difícil ganhar essa, né, meu amigo. Será? Ah, que não é, nós é o time do azar, né? Não tem como. Não, é o time do azar, é o time da ruidata, é o time do azar. Não, é os dois, Edu. Edu, é os dois, entendeu? Eu sou ruim e também tem o azar. E lascou tudo. Não é o time do azar, é o time da ruidata. Você percebe que o cara pegou 64 blocos. Não. Ele pegou um pack de blocos pra ir pra fazer uma poste. Ele é, mas não tem culpa de nada. Se ele faz a poste pior, tem que abrir a votação. Afri ou Kaique? Não, os dois tão, tão, pau, pau, hein. Não, tá, ó, tá certo, ó. Cheguei primeiro, Kaique. Não é possível. Caramba, sim! Ô, louco. Olha lá, como você tá vendo, Edu, nossa sorte é brilhosa. Olha lá, repara a nossa sorte. Olha aí, diamante. Ó, diamante. Nossa, sim, diamante. Mas aquele que vier aqui é do povo, Maicon. Sei lá, mano, maçã do capiroto, não sei o que vem. A sorte do Edu é do louca mesmo, filho. A do Edu é diferente, mano. Portuga também, é só os caras largos. Olha, parece que agora mudou. O jogo virou, não é mesmo? Onde que é o mês? Tá confuso essa ilha aqui, velho. Boa, filho. Ah, moleque, tá parando o tempo, hein. O Edu fala pra eles apostar, como é que é o mês de graça. É, boleto, 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 boleto. Não, 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 tá louco. Eu só quero deixar aqui a competição legal, gente. Só por isso que eu tô falando essas coisas. Boleto, quem concorda, ergue a mão. Tá louco, não. Quem concorda, ergue a mão. Eee, moleque. Nossa, não me assusta, velho. Então me perguntei o que eles vão fazer. Ele falou que o Afo falou que vai ganhar dele, mas o Afo só corre. Ele falou que vai fazer o que? Maratona? Ô, louco. Ele já contou duas maçãs do capiroto. Aí, eu não assisti, como sempre, né? Uma corriguinha, né? Ele tá ali parado na árvore, olhando pras poções. Ah, mas não dá. Eu tava olhando pras poções porque tinha caído diamante, Edu. Não, não. O negócio, o negócio da sorte, vocês têm que entender isso. É quem abre o mais do que bloco. O menino ali tá vendo o village, tá olhando pras poções. Quem abre o mais do que bloco, é... Não dá. Olha aquilo ali. Olha, vocês têm que entender alguma coisa, Mycola. Enquanto ele tava ali abrindo o que bloco, agora ficava contando poção. O que é que ele tinha, Mycola? Ele tem seis maçãs do capiroto. Só? Só. Vai lá, Kaique. Quebra, quebra a obsidian dele, já destrói o total. Pode, já pode, ó. Se você quebrar a obsidian dele, já era, mano. Você destruiu. Olha ali, ó. Essa daí é brava, hein, mano. Olha aí. Quem vê? Vai dar sete de dano, ó. É a mesma sorte que a minha, você liga. Cadê? Eu sei qual dos dois eu jogo. Ah, essa é igual. Uô, Mycola! Nossa! A ponta dele tá interligando. Eu vou cair, que azedou. Vai, Kaique, você pode fazer aquele negocinho. Vai lá, Edu, você veio falar que... Esse negócio é habilidade? Ô, Mycola, só se tu fala uma coisa. Enquanto o Kaique abriu um bloco, o Ashto tava jogando poção de azar no chão. O Kaique abriu umas 15 maçãs do capiroto nesse jogo, mano. Não, mas não adianta ficar chorando, Mycola. Com certeza, deu coisa assim. Fala junto com o parceiro lá pra tentar ganhar. Fazer uma estratégia boa, sei lá. Falei pra ele já ver. Perde rápido pra mim tentar jogar. Isso que é apoio moral, tipo, perde e... Olha lá, olha lá. Vem cá, Cló. Falei? Olha lá, tem maçã lá no meio. Corre, Kaique. Corre, Caíque. Corre. Aonde, aonde, aonde? Pé do mundo zumbi. Pé do mundo zumbi. Ai, meu Deus, calma. Ali, ali, ali. Morreu. O coelho matou. Só pegar. Só pegar, moleque. Sucesso. Uuuu. Sinal de coisa aqui, Afio. Use isso aqui, ó. Out F4. Myc, você viu que não tinha o que eu fazer, mano. Os bichos... Não, tinha muito bicho ali, não foi culpa minha, mano. Afio. Kaique, quebra o negócio dele, ganha dele. Ah, o jogo virou. Uma, quantas? Quatro? Se ele não morrer, né? Virou, sim. Se ele não morrer... Ele tá tremendo. Lógico, mano. Primeira vez que eu tenho sorte todo o negócio. E aí, Myc, Myc, ele ganhou maçã. Edu! Tem uma espada lá no Mec, aí. Esses três jogos. Dá seis. Maçã. Esses caras tão... Ninguém perdi de jeito nenhum. Ó, ele tá criando a piloto de bloco, tá vendo? É o seu parceiro, Myc. Dmito. Ele tá na sua ilha, tá? Olha lá, ele tá com o enderpeel. Ai, ele errou o arco. Três de você, amigo. Três de você, três de você. É bom que você volta. É, eu volto com vida, tá ligado? Se ele quebrar o Visigion e matar o Afri, ele três vidas, ele... Tá quebrando o seu Visigion, tá? Vai, 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 amigo. Vai, vai, pode quebrar as duas. Nossa, ele tá... Vai, 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 vai. Ele tá aí, tá aí, tá aí. Vira nele, vira nele. Se ele quebrar outro, ele pode matar o Afri. Três vezes? Se ele matar três vezes, o afro acaba. Ai, filho da mãe! Eu passei, tipo, ó. Dá pra fazer ao mesmo tempo. Não precisa guardar o... Coisa. Não tem espaço, Myc. E aqui tem Infinity, ó. Não tem espaço no inventário. Tá. Ah, tem a... Não tem muito. Vamos... Relaxa, relaxa. Ah, Fri, tá indo pra sua ilha, tá? Falei aqui pra lá do Vitor, ele tá na sua ponte, entrou dentro da sua ilha. Tá na sua... Outro Vitor. O Caigás tomou a maçã de capiroto, mano. Nossa, Caí. Ele tem, mano. Sobrando. Ele vai ficar morrendo o Void até bom, ó. Um minuto, Afrinha. Um minuto. Será que consigo? Será que consigo uma maçã, Mycola? Vai, vai, mano. Arrisca. Se você matar ele ali no meio, ele tá sem vida. Usa picareta que faz... Ô, 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 ô. Tá falando que ele não olha? Ele tá saindo pegando. Pegou, boa. Dez segundos. Tá bom, Afrinha, tá bom. Se mata, prepara o inventário e morre. Ele tá longe, tá longe, tá longe? Boa, Afrinha, aí, ó. O que que ele tem? Ele tem que... Vai rápido. Boa. Nossa senhora, jogou tudo ali. Boa, Afrinha, se mata, se mata. Ele nem sabe o que ele jogou. Se mata, Afrinha, vai ter que ir pro meio. Rápido. Agora tem que ir pro meio, Caí. Sete, Mycola! Caí, tá no meio já, Caí? Tô. Tá no meio já, Afrinha? Organiza a hotbar. Não pode, tá no meio. Pô, agora que vocês estão com o Capiroto, vai pro PVP, mano. Vai, briga, briga. Eu quero ver quem vai sair, quem vai matar. Só não gastou, Afrinha, isso daí. A espada dele, a espada dele vai me ferrar, velho. Relaxa, ele tá tremendo, tá aparecendo no... Afrinha, você tá ligado que você já pode matar ele. Ele tá no meio, né? Organizando inventário. Ele tá com o arco na mão, afo de caçando. Ô, João, eu posso equipar esse arco, né? Afrinha, ele tá te vendo. Ele tá indo pra cima de você, Afrinha. O que é isso? Ele comeu maçã do Capiroto, maçã normal. Na verdade, não. Ele comeu maçã normal só. Só vai, Afrinha. Vai, Afrinha. Por que você não virou nele, Afrinha? Não, 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 não. Bom, ele também comeu. A sua vai acabar primeiro, ó. Pô, Afrinha tem muito, mano. Doido, né? Olha isso. Nem dá pra ver, tava direito. Afrinha, você sabe que a sua vai acabar primeiro, né? Não, você não devia te correr, né? Você tem, mano. Correu. Esse aqui tem que dar mais hit pra acabar a armadura dele. Full bait, né, maçã? Full bait, maicon. Full bait, ó. A dele vai acabar. Não vai dar tempo, Afrinha. Continua investindo nele. Gasta enderpeel se for preciso. Flash, o Afrinha morreu duas. Continua, Afrinha. Ele tá assim, vai, vai, vai. Comba, 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 Afrinha. Boa, moleque. Matou. Boa, moleque. Uhul. Ah, é, moleque doido. Ele apresentou. Ele gastou duas maçã, hein? E o Maffer também. Boa, boa, boa. É, mas não tem problema. Cadê? Tem que achar a igrejinha, mano. Achei a igrejinha. Ali, achei, achei. Tá, ele tá... Olha pra árvore. Ele tá na árvore do meio. Ah, não, ele voltou aquele buraco quando você pegou ele naquela hora. Encantando, ele tá encantando as coisas, Afrinha. Boa, boa. Ele pegou o que é no Akebex. Isso é bom pra você, Afrinha. Ele pode jogar pra onde. Ele tem que pegar o Tchadinho. É, mas tudo bem, eu acho. Ele tá muito nervoso e ele fala pelo Cachá. Já viu, né? Boa, moleque. Hum, agora é a hora, hein? Olha, gente, duelo. Boa, você derrubou. Quebra aquela mesa de encantamento, tira dele. Pra ele não encantar mais. Eu acho que eu não tenho o que quebrar, Mycola. Sei, quebra a mão, dá tempo. Ele tá na ilha dele. Isso aqui quebra? Sei, quebra. Que coisa, mano. Quem tu tremei menos? Tá vendo, né? O Kipper vai explodir, quase que ele cai. Cadê ele? Tá no meio da floresta. O quê? Tá na... Ele vai dar a cortar o meio, Kaique, pra trás de você. Você tem um potinho, usa um potinho, joga um potinho no chão. Meu Deus, Mycola. Mas ele tá calando hoje, Kaique. Vou matar de você. Se pegar efeito, vai ter que se matar. Ah, pegou. Hum, vai ter que se matar, hein. Tá em cima da ponte, ó. Pô, tô vendo que ela tá querendo um negócio, Alfred. Vai, Afri, hein. Não vai nele? Relaxa, Edu. Tem que ser sem nada na mão. Vai, Afri, hein. É agora. Você ganha... Sem maçã, você ganha dele. Tem que vender isso. E você tá, tipo... Você diminuiu muito a vantagem de maçã pra ele. Ele gastou. Corre, Afri, corre, deixa ele gastar. Ele tá com o bosão de força. Luta com ele, não, ó. Relaxa. Ele tem que ir no queback, tava esperando isso, mano. É, deixa ele gastar, tá ligado? Se eu fosse você, eu comia a sua e virava nele. Boa, vira nele. Aí, ó. Ele comeu outra. Então, basicamente igual. Mas, gastou as duas igual. Continua que ele vai quebrar o peitoral. O seu Afri não tá nem cercando, hein. Tanto treme. Boa, Afri. Dismai, sim. Se precisar, se você ver que a sua vida tá caindo, você come maçã. Ô, Afri, né? Meu Deus, tá quente, hein? Tem que ir no queback, não vai empurrar. Ah, que taticazinha, xoxa. E aí, Afri, boa, moleque. Jogou muito. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Faz, faz, faz. Come maçã normal, Afri. Boa, 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 representou. Cadê ele? Ele tá onde? Não sei, velho. Joga fora, joga fora. Ele tá morrendo, Afri. Ele tá muito sem vida. Apanhando de uns mob. Aí, voa, Afri. Põe, moleque, pega aí, gente. Põe, Afri. Põe, Afri. Põe, Afri. Tem que comer maçã. Põe, Afri, treinei muito. Vai ser arco, cara. Boa, Afri. Boa, Afri. Boa, Afri. Ah, vai se jogar agora, vai se jogar. Vai se jogar agora. Ele bate por trás. Não, não, não. Deixa ele, deixa ele. Boa, Afri. Boa, Afri. Vem pro fight, caramba. Vem pro fight, velho. Tá igual. Você tem que entender agora que tá igual de maçã. Vai por trás ali, por cima, Kai. Afri não faz isso. Toma muito dano, cara. Ah, já faltou. Vai, vai. Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ele tá na árvore, ele tá na árvore. Eu tô colocando ele aqui, Afri. Deixa eu analisar aqui, ó. Ele tá sem, ele tá sem, ele vai ter que comer carne de sumi. Vai esperar a coisa. Cadê ele, cadê ele? Agora dá pra você ir pra cima. O que você fez, Afri? Come uma ação normal, come uma ação normal. Ele vai usar a poção de força pra correr atrás de você. Boa, Afri. Preciso de combate. Onde? Se ele te jogar, você que perde, Afri. Ahn? Se ele te jogar, você que perde. Vai, Afri, vira pro lado. Ah lá, mano, bate nele lá daquele lado. Por que ele perde, Edu? Porque ele acabou de comer um negócio ali. Ele vai sair. Não, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Relaxa, velho. Você não devia ter comida, Afri. Você comeu muito à toa, mano. Ué, se ele fez isso aí, eu vou fazer também. É uma fita. Vou ficar aqui até acabar a poção de força dele. Ele não tomou ainda. Ele não tomou ainda. A aranha vai dar dano nele, ó. Você mata, então. Espera ele na ponte, Afri. Ah, eu empurro ele. Ele vai vir de novo e pronto. Ah, quer saber? Eu vou pra briga e seja o que Deus quiser. Vai, vamos. Pô, eu tô jogando, mano. Vamos, Afri, vai. O Afri tá com uma sede de força e capirota. Ah, não vai ter jeito, velho. Eu ensino a programação normal, Afri. Dá um timer. Cadê ele? Espera, pô. Ele tá vendo onde você tá. Ele tá atrás de você. O Afri não tá nem vendo. Acho que ele tá... Ele tá atrás de você. Olha o bicho tá atrás dele, né? Deixou o Kaique atrás do Afri. É, porque os bichos me viram antes. Ele não comeu, não. Ele não comeu, não. Não comeu, não. Comeu agora. Comeu agora. Nossa. Vai, briga, 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 briga. Você tem que bate mais doido, mano. O cara tá dando amor, velho. Lógico, mano. Queria ter os bichos aqui dando empaminada, Eduardo. Continua, Afri. Você tá dando muito dano nele, mano. O Afri não tá tirando nada. A armadura dele tá quase quebrando. Se a armadura equilibrar já era. Ele não tem time. Ele comeu a outra. Vai. Comeu. Ae, Afri. Esperça aí a jogada aí. Meu Deus. Quando você vai acabar a mãozinha. Vai acabar. Vai acabar a mãozinha. Continua, Afri. Vai até o final. Vai, mim. Você quebrou ou não? Quebrou a calça, Afri. Boa. Se eu fosse... Pouco mesmo. Pouco. Uh, foi. Representa aí, Afri. Falei pra você. Quebra a armadura. Agora ele não tem mais dima pra fazer a armadura. Não tem mais dima, Afri. Boa, moleque. A armadura dele tá quase no fim. Vai de iron, vai de iron. Vai, amada. Só vai, Afri. Ele tá indo pra cima de você. Mas você ganha dele sem maçã. Ele gastou... Ele tá com uma maçã. Não gasta a sua. É uma igual a essa. Pode construir. Tá de boa. Ele não sabe onde você tá indo. Olha o tanto de mob, velho. Faz, Afri. Olha isso, velho. Ele tá sem vida. Não importa, vai pra cima dele. Acho que a saída dele tá sem vida. Olha lá, só pegar. Já era, Afri. Boa, moleque. Come maçã, come maçã. Ele vai morrer. Boa, Afri. Aêêêê. Mano, eu tremino, velho. Foi da hora, mano. Caraca. Pou, foi quando ela chorou, chorou e no final ganhou. Aê, vai o cara. É crescer. Sete maçãs do capiroto, mas dá pra ganhar, dá pra pegar a maçã, dá? É isso, não pensei que fosse ganhar, ele tava com muita sorte no começo, mas a próxima rodada é Michael e Jão. Boa sorte por dois, moleque. Vem sair, Michael.